E aí, pessoal! Beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias! Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Para quem não me conhece, eu sou o Beto! E eu sou a Mara! E hoje, nós estamos aqui com o Nescau Intense! Nós prometemos lá no short que a gente fez, né amor? Que a gente ia trazer esse produto para vocês e está aqui! Nós vamos fazer o vídeo dele hoje para vocês, beleza? Então vamos lá! Nescau Intense, vamos ver quantas gramas tem! Ele é assim, ó! Edição limitada! Ó! Quantas gramas? E aí! 180 gramas, pessoal! O preço dele foi R$12,90! Gravei agora o preço! R$12,90! É, tá tudo carinho esses vídeos! Essas coisas ali de sangue limitada aqui, mas vamos lá! A gente vai fazer o vídeo para vocês com leite quente e com leite gelado para a gente ver a diferença dos sabores como a gente sempre faz aqui, né amor? Sim! Então vamos lá! Vamos abrir esse Nescau! Abre esse Nescau! Abre esse Nescau! Abre esse Nescau! Eu já gostei! Bem fofinho! Vai guardar essa lata? Mas não quer se levar o cheiro do Nescau! Hum... eu quero notar! Eu acho que a roxinha bonitinha, a cor dele bonitinha! Tentar ela para ficar melhor! Se for tão bom quanto a lata bonita, vamos lá! Vamos ver! Vamos cheirar! Cheiro de Nescau! Tem! O cheiro do Nescau! A cor do Nescau, né? Parece que é um pouco mais escuro! Não vai dar para mostrar aqui para vocês! É verdade! É intense! Quer dizer que eu vou mostrar para vocês aqui! Mas a gente vai mostrar aqui no copo de leite! Vamos pegar o leite quente, certo? E vamos fazendo! Para a gente poder ver como é! Duas colheres de sopa de Nescau! Duas colheres de sopa em 200ml! É isso? Então a gente colocou metade! Botou 100ml! Então vou colocar em uma colher de sopa! É uma colher de sopa! Você não é colher de sopa? É de sorvevelha! Eu coloquei 100ml! Porque sim! Eu já comi a sua mesa aqui? Vamos lá! Arrum! 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 É intenso mesmo! Gente! Vamos botar aqui! Arrum! É ruim assim! Mas eu já tenho provado não! Que agora parece que o leite! É um só? Vamos lá! É só uma! Mas é uma colher de sopa! É! Mas vamos colocar mais um pouquinho! Vamos ver! O cheiro é bem forte! Parece de chocolate! Que existe! Chocolate de pó, né? É chocolate amargo! Para fazer chocolate amargo! Quente amargo! Sei lá! Não é aquele amargo! Tó queijo de cacau! Ah! É mais cacau! Mas cacau! Vamos fazer brigadeiro! Olha a corzona que está ficando! Olha a corzona que está ficando! Olha a corzona que está ficando! Deve ser muito doce! Né? É! Pelo menos provando o furo ali não tem nada de doce! Não! Vamos ver aqui no leite! Estou vendo no leite! Olha! Quer experimentar primeiro você? Vai! Pode experimentar! Não! Vai você! Vai! 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 Está quente! Vamos ver! Toque extra de cacau! O que? Está sem doce? Está sem doce? O que? Gostei não! Deixa eu ver! Vamos ver! Ficam uns gruminhos aqui! Ele não pegou de nada! Vamos ver! Vamos botar mais intensidade nesse copo de leite! Acho que não vai adiantar não! Vamos ver! Vamos ver! Vamos botar mais! Vai ficar ruim! Vamos botar mais para ver! Não tem gosto! Vamos ver! Vamos ver! Vai que fica bom com mais! Não tem gosto nesse não! Que botava dor de barriga! Está pretão agora! Olha a cor que ficou! Olha a cor que está ficando! Vou fumar assim! Vamos ver! Vamos ver! Agora ficou aqui tipo um chocolate quente mesmo! Quando a gente vai para tomar no frio! O que seria? E aqui nem diz que tem! Hum! Vamos ver! Diz que já tem açúcar! Pô! Agora ficou bom! Prova! Diz que tem que já tem açúcar! Aquele bem intensificado mesmo! Eu achei que se propôs! Se botasse a quantidade de chocolate que eu coloquei aqui! Se propôs! Mas ficou intenso! É intenso mesmo! É intenso! É intenso! Não tem nenhum tipo não! Gostei! Quase não vem açúcar pessoal! É bom para quem está descegar! É bom para quem está descegar! Mas esse é a proposta! É bom para fazer doce! Essa é a proposta do dedo que eles fizeram aqui! Desceparam intenso! É! Não! Gostei! Só que a gente prefere com açúcar! Não tem gosto de 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 açúcar! Tipo 40% de açúcar! É! Eu achei que ficou bem intensificado! Agora vamos provar! Ele no leite gelado! As bolinhas não vai nem sover! Tem algumas diferenças! Vamos lá! Vamos botar a mesma quantidade que a gente botou aqui! Se não vai ficar... Como é que se diz? Sem... Ih! Não vai ficar sem doce! Se a gente não botar a mesma quantidade! Mexe aí! Mexe aí! Olha! Mexe bem! Mexe bem! Galera! Mexe! Ficão intenso! Esse aqui! Em relação aos outros achocolatados que a gente está provando! Esse aqui! É o que mais fez a minha cabeça! No que diz respeito a proposta dele! Não pelo sabor! Porque eu não gostei dele sem açúcar! Não! Não tem açúcar! Mas pela proposta! Não! A quantidade de açúcar! Eu colocaria mais um pouco de açúcar! Mas pela proposta dele! Ele não foi errado não! Vamos lá! Prova! 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 Pessoal! Vamos ver o que ela acha agora do geladinho! Olha! Tomou bastante! Hum! Espera! Agora eu vou ver o gelado! Ai! Não gostei não! Nem comi para poder provar isso! Vamos ver se era bom! O gelado! Já não está legal não! Aqui! É! Isso aqui já sabe que vai com um doce! Uma torta! Um pôr de chocolate! Tipo! O quente! Tu sente mais o sabor dele! Tanto que a gente não é que toque essa de cacau! É porque tem mais cacau! O que eu falei! Para fazer doce é bom! Galera! O quente! Prova! De novo! Quero provar de novo! Quero provar de novo o quente! Fala como é que é bem melhor que o gelado! Onde é mais pior! Não é? Mas assim! Ele é bem cacau! Hum! Muda totalmente o sabor! Né? Do gelado para o quente! É muito cacau mesmo! Tem no torta e deixa muito de cacau intenso! É! Mas eu achei que a gente fizeram certo! É! Acho que tá aí! É! Eu tô de parabéns! Mas a gente não tá acostumado a tomar esse tipo de achocolatada! Eu tô de parabéns! Ah! Toma Totic! É bem doce! Já tem doce aberto! De parabéns! O Nexchal Intense é pesado a gente gostar dele mais com açúcar! Precisa fazer um bolo com ele! Mas vai ser bem útil! Vai ser bem útil! E se vocês já experimentaram! Deixa lá nos comentários! O que vocês acharam dos Intense! O que vocês acharam! E se não experimentaram também! Eu acho que vale a pena eles provarem esse! Né? É! Vale a pena eles provarem para eles terem uma noção! Eu gostei da proposta do Intense! Intense! É um sabor bem... Cacau extra! Cacau mesmo! Nem cacau! Para quem gosta mesmo do chocolate! Coisa menos doce! Chocolate tipo... Ele é bem amado! É um chocolate mais forte! Sim! Chegou só um pouquinho! É um chocolate mais forte! Né? E finalizamos esse vídeo! Complementando os shorts que a gente fez! Vai lá ver os shorts aí galera! É shorts? Shorts! É o shorts! É o shorts! Mergutas, shorts e camisas! É shorts! Hashtag shorts! Vê lá no nosso vídeo! É isso aí! Fechamos o vídeo! E... Esse! Esse foi o que amor? Esse foi o que amor? Esse foi o que amor? Eu vou falar! Poxa! Vamos falar! Vamos falar! Vai! Começa você aí! Começa! Esse foi o vídeo de hoje pessoal! Segue a gente lá no Instagram! Compartilhe nosso vídeo! Deixe o seu like! Se inscreva no nosso canal! Até a próxima! Tchau! Caraca! Gostei desse... Não gostei não! Fiquei com a barriga vazia para experimentar isso! E não gostei! Tchau! 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 Tchau!